Salve galera! Luthier Carlos aqui da Coffee Music Luthieria de Ribeirão Preto. Estamos com essa linda guitarra aqui, uma PRS feita por John Mayer em signature dele, uma Silver Sky, uma linda guitarra, uma linda pintura assim como todas da PRS. Eles sempre se atentam bastante na parte de acabamento. Vamos falar um pouquinho o que eles usaram para fazer esse instrumento, quais os materiais. Acompanhe aí. Bom galera, aqui então temos um corpo de alder maciço, o braço parte de trás do shape é um braço de maple clássico e na frente uma escala de rosewood. A gente tem aqui, acompanha 22 trastes, os trastes são trastes médio alto, o raio da escala aqui que a gente tem é um raio bem curvo, a gente tem um raio de 7.25 polegada, que é um raio bem estrateiro, um raio bem abaulado, você consegue fazer umas notas bem bacana com conforto de braço. A escala dela é uma escala bem rasa, eles fizeram um filete de escala bem fininho, com pouca escala, achei bem bacana. A gente acompanha aqui um nut de osso, o headstock clássico da PRS, eles alteraram um pouquinho, mas está bem lembrando o que era. A parte da tampinha do tensor aqui eles mudaram também, agora a tampa entalhada, ela não é mais aquela tampinha externa com os parafusinhos, ela é uma tampa que ela se une ao headstock e fica bem bacaninha, bem legal. Capitadores são próprios aí da PRS, desenvolvido por eles, a ponte é uma ponte trêmulo, você consegue usar bacana aqui, fazer bastante modulações com o trêmulo dela, é bem legal. Ela tem um design um pouco diferente, um pouco mais moderno, tem as entradas aqui para facilitar o acesso às últimas casas, a gente tem os potenciômetros um pouquinho diferente, a parte de estriados deles. Aqui no plate, aqui no jack plate, a gente tem também um modelo um pouco mais dinâmico, um pouco mais moderno, eu achei legal assim, ficou bacana também. E a parte de trás não acompanha a tampinha, a gente não tem o plate aqui, o escudo traseiro das molas, vem com as quatro molas, vem com uma caixinha com algumas coisas a mais também, vem com chave de tensor, vem com palheta, é bem legal, o pessoal se preocupa bastante aí em qualidade, em mandar tudo certinho a parte de acessório. Então, vamos lá, vamos acompanhar um pouquinho, a gente vai fazer o som dela clean, mostrar os captadores, como é que ela responde legal e um pouquinho da distorção também para vocês conhecerem aí esse belíssimo instrumento, tá? Acompanha que vai ser legal. Música 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 Capelo do meio Música 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 Meio mais ponte 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meio com o braço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.